e hoje vou gravar mais um vídeo para vocês é sobre reprodução ó essa aqui é uma belga uma fêmea lavandeira certo aquele ali é um ancestral ancestral melhor que eu tenho aqui reprodutor ela aceitou ele é porque as gaiolas estão emendadas aí eu abro essa portinha aqui entendeu aquela ali é a fêmea dele também que já veio com ele aí eu abro essa portinha aqui também quando eu quero cruzar eles dois aí o que acontece essa fêmea assim aqui eu estava doido para tirar com ela os pintagol aí ela aceitou ele como eu falei aí ela foi três ovos a primeira postura dela só que ela é ruim de alimentar os bichos morre ela fica chocando em cima entendeu da outra vez eu dei papinha mas não deu certo acabou morrendo entendeu porque tem que dar de três em três horas né de madrugada a gente para acordar e aí não deu certo entendeu aí aqui a segunda postura dela aqui ó o cartãozinho dela cartãozinho dela tarinha ancestral nome dele tô botando discobar né tô colocando os nomes nos meus pássaros botando tudo tudo certo belga lavandeira cruza dia vinte e nove do cinco dois mil e vinte e quatro botou três ovos ó era para ter nascido a previsão de nascimento dia doze só que nasceu dois dia treze certo morreu na casca aí porque que tá ali aí ó porque que tá ali porque a outra fêmea dele de tarim eu coloquei logo no primeiro dia que nasceu né e aí tá servindo de uma seca certo alimentando direitinho nasceu ontem aqui ó e aí eu vou tirar aqui pra vocês dá uma olhada e eu vou fazer assim quando eu quiser tirar algum pintagol ele é ela vai cruzar já tá fazendo o ninho é boa e fazer ninho né e de chocar entendeu mas de um dia alimentar não é boa não aí eu vou pegar ali para vocês verem aqui ó ó ó os papinhos ó ó o segundo dia hoje aí eu botei esse ovinho inglês que é para ele se equilibrar ó tá vendo os papinhos tudo cheio graças a deus ó e é isso não é só fêmea de belga que cria de tarim não tarim também crede de outros pássaros também sendo boa certo isso aqui foi só um vídeo para vocês verem vocês tem que fazer esse manejo né eu não posso pegar essa bichinha essa belgazinha e vender ou então isolar ela no canto ela é boa para chocar é boa paga para cruza então vamos trabalhar nela né até a gente perceber que ela tá melhorando entendeu aí galerinha atualizando aqui ó pinta gol cinza olha aí como é lindo se for dois macho ganhei na lanteria né só atualizando aqui para vocês certo é isso vídeo espero que vocês tenham gostado compartilhe se inscreve certo dá o joinha para que o youtube possa ver e recomendar para você entendeu mais vídeo isso aqui é um manejo que eu faço aqui na minha no meu criatório tchau tchau até o próximo vídeo